Vem, 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 vem. Vamos arrochar cimento. Aqui estão! Estão aqui, estão aqui. Estão aqui dentro, estão aqui dentro. Não foi? Otra, outro tal. Tem shield. Edita, edita. Matei. É bonita essa editada, quer dizer, ele que editou, mas eu atirei. Uuuuh! Porretão já? Aí sim, né? Os caras estavam com... Os caras quitaram na hora, nem chegaram assim. Os caras tão puto... Ai, ai, ai... Fica difícil no competitivo, né, amigo? Pegou outra caçada lá, que essa daí não deu nem graças. Vai que eu pego, a gente vê que tem gente aqui, aí me assustou. Vou pegar uma luteada aqui. Vou pegar um desperito. O cara já ficou bolado que eu não dei três tiros lá da casa do chapéu neles, né? Não é? Pensou... Não vai dar pra mim. Já pensou... Meu Deus! Melhor milha do mundo! É, que nem a gente fala, né? Filha da puta, mano! Melhor milha o cara tem. Tu vi que a Carol com caça saiu ontem? Eu vi! Com noventa e poucos por cento, cara! Noventa e nove ponto dezessete por cento, velho! Cara, eu tinha altos estabelecimentos fazendo promoção de chute, tu viu? Aí teve um que eu chutei noventa e nove ponto trinta e quatro, cara! Caralho! Meu, velho! Varei de uma JBL igual aquela JBL pequenininha, sabe? Sim! Ae, por ferro! Caralho! 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 Cara, como demora pra lutar ferro, mano! Aham! Por que que está perto até? Mas tá fechando já! Então vamos pegar a espetade e depois a gente... ... luta mais lá perto! É, vai pegar o negócio aí? Boa! Pegar o camelo de Slurk lá? Caralho! Eu tô furro! Tem uma dupla aqui, ó. No caminhão? Ah, eles lá do lado. Cai, cai aqui. Não me viram, não me viram. Uh, viram sim. Tomei snipada já pra ficar ligando. Eu te dei. Deixei o de um. 30 na vida. 28. Estourei pra caralho os dois. Eu dei 60 na vida de um agora. Estourei de novo o de cima. Nossa, velho. Tem um cara que tá muito na vida. Puxa da puta, velho. Não tô conseguindo me achar. Ai, droga. Vou morrer. Matei um. Finalizei. Matei o outro. Uh, uh, uh. Boa, garoto. Eu tava com 10 de vida. Ih, batei o ponto. Ah, tá. 2 minutos. Vou até clipar isso aí. Vamos lá. Oh, nós estamos muito bons, nego. Oh, nego, oh, nego. Tô todo nervoso. Não consigo nem clipar aqui. Cadê o loot da galera? Tchau. Tchau. Tchau.